Sai fora! Opa, bom dia! Bom dia! Foi aqui que pediram o mecânico? Foi sim! E cadê ele? Sou eu, mecânica na verdade, né? Não sei se você reparou, mas eu sou mulher. E é por isso que eu tô estranhando? Estranhando? Mas como assim? Você quer que eu acredite que você vai arrumar o meu carro? Ué, por quê? Porque você é mulher, né? Isso é óbvio. E você é homem e não conseguiu arrumar o seu próprio carro. Mas tudo bem. Se você quiser, eu vou embora. Eu quero ver o que você vai fazer. Como assim o que eu vou fazer? Eu vou ligar pro mecânico de verdade, ué. Boa sorte, então. Eu sou a única da região. Moça, espera. Quer saber? Pode... pode vir arrumar aqui, então. Vai lá. Eu quero ver se você vai conseguir mesmo. Preocupa não. Você está falando com a melhor mecânica da cidade. Caramba! Quanta humildade, hein? Você não viu nada ainda. Tem bola. Que eu tô sendo feita? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pronto, pode ligar. Mas já? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sou a melhor da cidade. Aham, entendi. E quanto que eu te devo? Mil reais. É o que, moça? Mil reais? Ah, só pode ser piada, né? Como é que você vem aqui no meu carro, faz um servicinho aí duvidoso, gasta 20 minutos e agora você vem cobrar mil reais pelo serviço? Ah não, moça, tá de palhaçada, né? Esse valor tá muito caro. Eu não cobro pelo meu tempo, eu cobro pelo meu conhecimento. Assim eu trabalho menos e ganho mais. É, moça, fazer o que, né? Já que não tem jeito, eu vou ter que pagar. Afinal, você fez o serviço aí, né? E ó, toma. Muito obrigada. Eu posso te dar um conselho? Nunca julgue alguém pela aparência, você nunca sabe quem vai encontrar. Tchau. Uai, a melhor mecânica da cidade não consegue dar um jeito no pneu de bicicleta? Eu sou a melhor mecânica, não a melhor borracheira. Entendi. Mas faz assim. Vem, entra aqui que eu te dou uma carona. É sério? Vai, entra aqui. Eu tenho a melhor carona da cidade. Ei, calma. Deixa que eu te ajudo, tá? Eu vou colocar ali no porta-malas. Tá? Prontinho. Agora vamos, né? Pode entrar. Muito obrigada pela carona, moço. De nada, moça. Mas eu queria aproveitar e te pedir perdão. Eu acho que eu acabei te julgando errado hoje mais cedo, né? E te tratei daquela forma. Pode ficar tranquilo. Isso serve pra gente aprender um pouco também, né? É. E hoje eu aprendi uma bela lição, viu? Eu entendi que a mulher pode ter a profissão que ela quiser. Mas eu vou te confessar. É a primeira vez que eu vejo uma mecânica tão linda assim. O que foi que você disse? É isso mesmo. Ah, espera. É... Com certeza deve ser mais trabalho. Eu vou ter que ir, tá bom? Tá. Mas o que você acha da gente sair pra almoçar hoje? Ah, é uma boa ideia. Eu vou fazer uns trabalhos e vou me arrumar e você vem nos buscar, pode ser? Tá bom. Eu passo aqui então. Então tá bom. Tchau, tchau. Tá. Nossa, como você está cheirosa. Tá bem diferente de hoje mais cedo. Mas você falou que eu estava linda hoje mais cedo. É porque hoje mais cedo você estava linda e agora conseguiu ficar ainda mais. Muito obrigada. Eu trouxe esse presente aqui pra você. Eu só não sei se você vai gostar. Toma. Só porque eu sou mecânica e a minha profissão exige brutalidade, quer dizer que eu sou bruta também? Tá vendo aí você errada? É porque tem mulher e você não gosta de flores, né? Tá bom. Me desculpe. Eu errei dessa vez, viu? Na verdade, você é uma mulher muito linda, viu? E com particularidades que fazem você ainda mais linda. Muito obrigada. Na verdade, é porque as pessoas acham que por eu ser mecânica, eu não gosto de flores. Mas a questão é que eu nunca ganhei, né? Mas isso acabou. Verdade. É. E outra coisa, eu acho que eu não pedi desculpa como deveria. Tchau. 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 Obrigado.